No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai falar sobre Reinaldo, um jogador que entrou na mira do Grêmio aí, um lateral esquerdo do São Paulo, isso mesmo, o Reinaldo teve aí o seu nome ligado ao Grêmio nesses últimos dias e o Grêmio demonstrou aí interesse na contratação de Reinaldo para a próxima temporada, uma posição aí que o Grêmio precisa contratar, né, se não aproveitar a base. Hoje o Grêmio só tem Diogo Barbosa e Nicolas, Diogo Barbosa muito contestado que o Grêmio deve negociar em breve, né, não deve aproveitar o jogador, então Reinaldo entrou na mira do Grêmio e o jogador aí concedeu, o staff do jogador, desculpa, né, concedeu uma entrevista exclusiva para o portal O Dia e explicou a procura das equipes aqui do Brasil que procuraram o jogador. E ele falou o seguinte, né, sobre esse boato todo de que estavam procurando o jogador. Não recebi nenhuma ligação de diretor do clube citado, o Fluminense, que na hora dessa entrevista estavam questionando sobre o Fluminense, né. Muitas matérias mentirosas foi dito aí pelo empresário, disse que na semana passada ele ficou só desmentindo que o Grêmio, Fluminense Internacional e outros clubes que nem ao menos recebeu ligações, nem mesmo ele, né, o staff, né, o empresário do jogador, nem mesmo o São Paulo. O São Paulo só vai voltar a falar deste assunto após a final da Sul-Americana. Por enquanto está tudo suspenso, ninguém fala de renovação aí com o contrato de Reinaldo, né. Não posso abrir negociação com outros clubes. Eu estaria aí... Não posso abrir negociação com outros clubes. Estão negociando aí com o clube atual, que tem a prioridade. Quando o clube definir dentro do prazo já estipulado, soltaremos uma nota correta e sem fakes. Isso foi dito aí pelo empresário do jogador do São Paulo, que é o Reinaldo, lateral esquerdo. Então vamos ficar de olhos, o Grêmio deve estar buscando aí o jogador. Sabem como são os empresários, presidentes, diretores de futebol, sempre quando há negociação ou há alguma conversa, sempre querem desmentir. Nunca falam claramente, né, se não há algo avançado na negociação. Então, lateral esquerdo, Reinaldo, do São Paulo, está na mira do Grêmio aí e pode ser um jogador para a próxima temporada. O jogador tem 32 anos. Beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acham de Reinaldo ser um novo reforço para o Grêmio, para a lateral esquerda. Valeu, gurizada, te inscreve no canal, deixa o like e me segue no Instagram, que lá eu comento bastante coisas com vocês também. E faço umas publicações da hora lá e, cara, preciso do engajamento de vocês para a gente trocar essa ideia e seguir na fita. Beleza? Um abração. Ah, assiste também o Papo Copeiro, tá? Tem um episódio topíssimo com o candidato à presidência do Grêmio, Alberto Guerra. Valeu, um abraço, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho